E quem é meu próximo? Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã, você que nos acompanha para mais um Sabor da Palavra, a nossa reflexão diária do Evangelho. E neste domingo, o Evangelho e a Igreja nos propõe, somos convidados a refletir sobre a parábola do bom samaritano. Ela é contada a partir do questionamento que o Mestre da Lei faz a Jesus com a intenção de pô-lo em dificuldade. Jesus, ao ser questionado sobre o amor ao próximo, muda completamente o sentido do amor. Pois, amar os que nos fazem bem, amar aqueles que estão próximos no nosso dia a dia, é fácil. Mas esquecemos que o mandamento do amor não limita as pessoas e também não limita o nosso próximo. Jesus Cristo, ao usar esta parábola, ele quer nos alertar que devemos amar a todos sem distinção de interesses e gostos particulares. Devemos ter compaixão de todos os nossos irmãos que se encontram à margem abandonados e a acolher com misericórdia da mesma maneira que o samaritano fez com aquele homem que estava ferido. Somente assim estaremos cumprindo o maior mandamento e alcançaremos a vida eterna. Que o Senhor nos ajude nesta nossa missão e vocação. Uma excelente semana que o Senhor te abençoe e te guarde. Paz e bem. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.